Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal e bom gente, no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer algo muito legal para vocês. Mas antes de tudo, deixe o seu gostei e se inscreva no canal e vamos lá. Gente, eu adicionei um datapack muito bom nesse vídeo, que a gente já vem com espada de netherite, arco, que já tem muita flecha aqui, cara. E olha, tem flecha infinita inclusive, a gente pode dupla, dupla, dropar isso daqui. E olha, a gente já vem com elitra, já vem com foguete, já vemos, a gente já vem com três linhas de coração. E peraí, vou abaixar isso daqui, pronto, prontinho, para estar arrumado agora. E a gente já vem com muito obsidian, ah não, ah não, a gente já vem com isso aqui também, que já dá para a gente ir para o dende, gente. Nossa, nossa, muito bom, muito bom, também tem como a gente fazer o seguinte. Gente, é completamente o modo mais fácil do universo, entendeu? Não tem como, olha isso, ele duplica tudo e olha, eu estou com muito olho do fim, vamos ver como é que a gente quebra. Nossa, pera, caraca gente, você quebra tudo com machado, se a gente quiser também. Nossa, ó, vou cavar, vou cavar e olha o que a gente tem, a gente tem regeneração, a gente tem saturação para não ficar com fome, a gente tem 100 de XP e a gente também consegue ter agilidade para quebrar as coisas. Ó, tem ferro aqui, nossa, tem muita coisa, ó, olha aqui, ó, nossa, gente, nossa, muito bom mesmo. Olha, aqui tem lava e, gente, ó, vamos ver o que mais tem nisso daqui, ó. Se eu quiser achar, ó, vou tentar achar o seguinte, eu vou procurar Cascalho para ver se a gente já consegue fazer um portal para o Nether para ver o que tem lá no Nether. Eu não sei se vai ter alguma coisa muito interessante, mas não custa nada tentar ver, né, gente. Mas, olha, eu espero que eu tenha botado aí, né, agora uma luz aí para vocês poderem ver a caverna, uma luz aí, né, porque vai ficar muito escuro. E, olha, já temos redstone aqui, nossa, muito legal aqui a caverna. Mas, olha, vamos dar uma explorada no mod? Ó, vou... no mod não, no datapack. Eu vou subir para cá, ó, eu vou subir e vou em busca de Cascalho para ver se a gente consegue, né, e ir para o Nether para ver o que que tem lá de diferente, né, pessoal. Ó, calma, calma, vamos subindo aqui, ó, vamos subindo, isso. E, gente, lembrando que são vídeos todos os dias às 9 horas da manhã aqui no canal, beleza? E os blocos não acabam, os blocos que a gente já ganhou. Então, por exemplo, a subsídia aqui, ó, e, gente, é um modo para beber, eu tô até aqui com a minha chupetinha. É um super modo para beber, ó. Ó, vamos jogar ali, o olho do fim, ó, já vai estar lá. E, peraí, o que que é aquilo ali? Por que que tem pedregulho ali? Isso daqui tá meio diferente, hein, tá meio diferente, hein. Vamos descer aqui para ver o que que tem. É, uh, é uma dungeon. Nossa senhora. Será que a gente quebra esse spawn? A gente já tem XP infinito mesmo? Ó, temos ouro aqui, ó. E, tá, não tem flint and steel, então isso é um problema. É, no caso, não flint and steel, né? No caso, o flint, na verdade. Não tem flint aqui. Mas, olha, eu vou dar uma procurada aqui. E aí, é, eu já volto com vocês, tá bom, gente? Ah, e eu também vou procurar o portal do fim juntamente com vocês. E eu quero ajuda nessa aventura, beleza? E, olha, eu até achei uma vila. Na verdade, gente, olha, eu vou ficar aqui com vocês. Não vou dar corte nenhum, não. Né, porque não vai precisar. Ó, eu vou chegar aqui nessa vila, ó. Vamos pra lá, vamos pra lá. E, gente, é literalmente o modo bebê. Qualquer bebê consegue jogar isso daqui sem morrer. E aí a elitra tá meio bugada, né? Não quer parar. Gente, aí desbugou, desbugou. Finalmente, né? Finalmente parou de travar isso daqui. Né? Deu um erro aqui, mas não tem problema. É, gente, não tem nada aqui de bom. Mas, olha, eu vou fazer o seguinte. Será que a gente mata o porco só olhando pra ele? Pera. Acho que tem que clicar, né? Tem que clicar, só que ele não mostra a gente batendo. É, tipo, é só a gente clicar aqui, ó. Pô, pera. Vai! Foi. Foi. É muito simples. E, olha, eu não vou fazer portal pro Nether, não. Fiquei com preguiça, não achei cascalho, não achei nada. Mas, olha, eu vou nessa jornada com vocês. A gente vai em busca desse portal, tá? Então, gente, não esquece de deixar aí o like e se inscrever no canal. E, ó, já tá pra lá. Tá bem pra lá, ó. E eu vou junto com vocês, ó. Já vou pegar minha elitra. Pera, carrega. Pronto. Pronto pra não travar. E... Foi, foi. Calma. Eita, travou aqui. Travou. Travou, gente. Travou. Não! Não! Pera! Ah, não. Ah, não. Gente, não é possível isso. Olha, eu tô invisível. Não! Socorro! Eu travei, eu travei. Olha, eu vou reabrir o mapa e eu já volto com vocês. E beleza, gente. Eu reiniciei o mapa. E, ó, já tá tudo pronto. Ó, tá pra lá o portal. Ó, eu vou seguindo aqui esse meu caminho, ó. Pera, pera. Então, olha. Olha, eu vou atrás do portal, tá, gente? Ó, eu já tô indo aqui, ó. Já passei por muito caminho. E, eita! Pera, eu já ultrapassei. Eu já ultrapassei. Eu tava gravando aqui. Aí eu passei por muito lugar. Porque vocês viram naquela hora que eu tava travando. Aí eu decidi dar um corte enquanto eu ia pra parar de travar. E quando eu chegasse lá, eu iria voltar. Só que, tipo, como eu achei que aqui já deu um tempo bom de eu cortar o vídeo. Ó, eu já vou voltar, entendeu? Já falei isso pra mim mesmo. E, olha, meio que deu certo. Achei, achei, achei. E, gente, com a Elytra não demorou muito tempo. Demorou uns 5, 6 minutos. Demorou muito menos. E, olha, vamos em busca disso daqui, ó. Ó, eu vou sair quebrando aqui em todos os lugares. Até achar alguma coisa. Vamos aqui, vamos pra cá. Vamos ver se a gente acha. Ó, tá, já tem uma biblioteca aqui. E, eita, tem uma mina aqui. Tem uma mina. Ai, calma. Vamos em busca de... Do portal, né, gente? A gente tem que achar isso daqui. Ó, eu vou em busca do portal. Pera, vamos ver se tá pra cá. Tá, não tá pra cá. Beleza. Vamos vir pra cá também. Tá, também não tá aqui, ó. Vamos vir pra cá também. Vamos ver se aqui tem. Se é aqui que tá. Eu acho que não. Tá, aqui é um caminho sem saída. Tá, vamos voltar pra cá. Eita. Calma. Tá, não é pra cá. Vamos ver se tá pra cá também, ó. Pera, eu acho que aqui eu já passei, né? Pera, olha. Eu vou ir quebrando aqui. Aqui foi por onde a gente foi, né? Tá. Não, pera. Não foi, não. Calma. Será que é outro lugar? Pera, já é outro lugar isso daqui. Ai. Ai. Nossa, olha o tanto de pirpa escuridindo. Tá bom. Olha, vamos em busca disso daqui, gente. Que tá meio complicado a gente conseguir, sério. Tá bem complicadinho. E... Uh. Achei. Achei. Boa. 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 Vai, 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 vai. Pera aí. Vou matar esse bicho aqui também, ó. É... Tá bom. Vai, vamos assim mesmo. E olha, eu não vou precisar dessa espada. Ah, vai. Vou usar ela aqui, né? Já que não tem como jogar fora. E bora. Vamos, gente. E foi. Foi. Ó, vamos usar nossa elitra pra subir bem aqui. E tá bom. Tá. Como a gente tem vida infinita, regeneração, ó. Ó. Eu vou fazer isso daqui logo. Não tem o mínimo problema a gente se proteger um pouco. Porque eu acho que também não é tão infinito assim. Mas olha. Ó, vou botar mais obsidian aqui, ó. Pra gente ir lá em cima e conseguir quebrar, né, os cristais. Ó, vou quebrar isso daqui. Eita, calma. Quebra um. E... Tá, quebramos. Ó, vamos vir nesse daqui também. Falando nesse daqui também. Nesse. É... Ó, gente. Esse daí aqui... É... É quebrar cristal com estilo, ó. Assim na elitra, ó. Na própria elitra, a gente vai, ó. Quero nem saber. Quero nem saber. Ó, vamos. Tá. Ó, pera. Vamos quebrar esse daqui também, ó. Pronto, ó. Prontinho, ó. Agora a gente quebra esse daqui. E falta esse daqui também. Só mais esse daqui, ó. Que a gente consegue. Ó, e vamos pra cá, pra cá, pra cá. Que beleza, gente. Já quebramos tudo. Pelo que eu sei, né. Pelo que eu sei, já quebramos tudo. E nós não temos cama aqui, né. Não temos cama pra ajudar a gente. Tá, mas não tem problema, ó. Vamos tentar dar um hit lá nele. Vamos vir. Vamos vir pra cá. E... É... Isso vai... O quê? Ele já morreu? Não, calma. Ele morreu. Tinha lagado. Porque ele tinha morrido. E... Nossa. Foi só um hit. Nunca foi tão fácil matar o Ender Dragon. Sério, nunca foi. Mas foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça do like. E a inscrição nesse vídeo, que é muito importante. Leve seu vídeo todos os dias, às nove da manhã. Mas é isso. Até o próximo vídeo, que é um vídeo de amanhã, às nove horas, beleza? Encontro vocês amanhã. Tchau!